Marinheiro tá partindo, adeus, adeus, outro dia vai voltar Onde Nossa Senhora alumia, marinheiro vai te iluminar Marinheiro agradece ao povo desse lugar Onde Nossa Senhora alumia, marinheiro vai te iluminar Marinheiro agradece ao povo desse lugar Adeus, adeus, marinheiro tá partindo, adeus, adeus, outro dia vai voltar Onde Nossa Senhora alumia, marinheiro vai te iluminar Marinheiro agradece ao povo desse lugar Onde Nossa Senhora alumia, marinheiro vai te iluminar Marinheiro agradece ao povo desse lugar Adeus, adeus, marinheiro tá partindo, adeus, marinheiro tá partindo, adeus, outro dia vai voltar Hoje é ligado só pela presença Ou seja, pra lá Tudo bem, então, conversando, então É alegreiro, muito feliz Onde é que a gente vai dar só teu abrigo A nosso feliz irmão, campo real Os trinta anos, parabéns Parabéns, marinheiro, que possam ter vida Parabéns, carapéns, carapéns Parabéns, carapéns, 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 carapéns São Paulo, São Paulo, o prefeito Coetitinho, o vice-prefeito Neto Bernal, Renato Moura, na Secretaria de Desenvolvimento Social, o homem que numa parceria com o doutor Marcos Vitor Porto, juiz da comarca, conseguiu um milhão de reais para realizar em Teutaba um centro de recuperação.